As mesas da Black Ball renovam o seu ambiente com o melhor de uma mesa de jogos e o melhor de uma mesa de jantar. Uma mesa que eu escolhi a Apolo, feita com a melhor madeira, o melhor acabamento e o melhor conceito. Linda, né? Tenha encontros inesquecíveis com a família e amigos. Compre com quem fabrica mais que uma mesa de bilhar. Compre com quem fabrica momentos especiais. Black Ball. Bilhar Ford Design.